O que é a Copa do Mundo? O que é a Copa do Mundo? A equipe já estava classificada para a Copa de 86. Um retrospecto positivo para a seleção alemã. Passou pela Hungria no último amistoso por 5 a 2. Levantando ainda mais o moral da equipe. Já a Inglaterra perdeu para a Holanda em casa 2 a 0. E aqui vamos ter o início da partida. Começa o jogo Alemanha e Inglaterra ao vivo para você aqui na ESPN, líder mundial em esportes. Nívio Reis e José Inácio Bemec com vocês aqui nessa transmissão da ESPN. A cobrança Gamer pela Alemanha. Perfeitas as condições do gramado e do estádio olímpico. O pessoal teve que reforçar a segurança do estádio. Porque como sempre os hooligans tentam atrapalhar um pouco a festa do futebol. É verdade, é importante notar que hoje nós temos Emily Hasky como centroavante da seleção da Inglaterra. E nós vamos ter no banco Andy Cole, que era o titular da seleção da Inglaterra. E Jens Eremis é uma ausência sentida na seleção da Alemanha. E nós temos um jovem Hargreeves, Owen Hargreeves, que inclusive acabou tomando o lugar de Jens Eremis no bairro de Munique. Que está no banco da Inglaterra. Ela poderá entrar durante a partida, tem apenas 20 anos. É um jogador que nasceu no Canadá, tem nacionalidade britânica. Poderia até ter optado para jogar no futebol alemão. E também teria direito de jogar pelo país de Galo. Veja só como esse jogador é internacional com apenas 20 anos de idade. O que atua no futebol alemão serviu de certa forma como um espião para o Sven Goran Eriksson. Era a falta marcada, está aí o capitão da seleção inglesa, David Beckham. Bombe, tocando no meio. Chegando a Alemanha. Nós temos o meio de campo da Alemanha formado por Bombe, por Raman, Balak e Dijsler. Raman, inclusive, o homem que marcou o gol que derrotou a Inglaterra em Wembley em outubro do ano passado. Olha que jogada perigosa ali, Bernek. David Seaman recebeu um passe na fogueira do Neville. Tirou de qualquer maneira, ele já estava ali o Sebastian Dijsler, marcando presença. Está aí a fera, coenta de Berlim. Bom, é importante dizer que a Alemanha é a favorita desta partida. Vamos lembrar que a Inglaterra eliminou a Alemanha em Charleroi. Na Eurocopa 2000, 1x0, gol do Alan Shira. Mas em 60 partidas eliminatórias, em casa, em 64 anos, a Alemanha apenas tem uma derrota. Foi para Portugal em 1985. Quer dizer, é uma ficha extraordinária. E naquela ocasião, a Alemanha já estava classificada. Quase três minutos de jogo. Zero para a Alemanha, zero para a Inglaterra. Cerca de 80 mil pessoas conferindo este jogo ao vivo lá no Estádio Olímpico de Munique. Mesmo estádio aí, onde a Alemanha conquistou a Copa de 1974. Boas lembranças então para os alemães. Naquela grande final com a Holanda. Mais deteção da bola. Outra falta que favorece a Alemanha. Vai autorizar pelo índio de Colina. Sai a cobrança. É um bom lance. Chegando bem ali o Sol Comper. Que faz o corte. É o primeiro escanteio da partida que favorece a Alemanha. É, a Inglaterra com uma linha de quatro zagueiros. Gary Neville, o Ashley Cole, Sol Comper e o Rios Ferdinand. Aí o Arcoma, a equipe Schalke 04, fez uma grande campanha no último setor alemão. A preocupação aí por um goleiro, Bebezina. Sai a cobrança do Booman. É todo bem torto, o Bernatinho. Defeito, mas torto na bola. Sai pela linha de fundo. É tiro de mata para Bebezina. É, aí está o Bivolo. E nós vemos ali o cuidado que o Rios Ferdinand estava levando na marcação sobre o Yantra, que já é muito conhecido do público brasileiro, como jogador do Bayern de Bivinho. A bola aqui naquela semifinal de 90, jogou 70 minutos na semifinal, né, contra a própria Inglaterra. E se bem no futebol inglês. O que para o Bivinho, teve uma chance de combinar essa bola, bem marcado pelo Römer. Outro lateral para a Alemanha. Com a segurança longa. O que para o Bivinho, a seleção inglesa, está no tempo. A gente está no arremesso lateral. Römer novamente. Está aqui para frente, buscando o Yantra. Aí, tranquilidade. A seleção inglesa, o Gerard, voltando para o Bivinho. É, a Alemanha pelo meio de campo. Recebeu da nossa lábida e do Iantra. Yantra. Tenta a tabela, chega não só tempo. Ele está para vir buscar. Cortou na frente com o Emil Römer. Olha só. Outra vez a Alemanha. O Sink repetindo a bola. Um pouco mais atrás, Römer chegando. Aqui a bola com Christian Borns. 29 anos de idade, jogador do Borussia Dortmund. Praticamente um estreante nessa seleção alemã. É muito cedo para falar ainda alguma coisa sobre o aspecto da partida, mas a Alemanha me parece bem tocando bastante a bola. E vou me lembrar que essas seleções enfrentaram esse milito apenas uma vez. Olha a Alemanha chegando e o Iantra com o toque e o Iantra com o toque. A Alemanha! Passa o Adécio e vai na partida mais do seu sexto gol. Com a camisa da seleção, Carcel Iantra, o companheiro de Helga que vai aqui no momento. E paga da defesa, velho. A defesa do Iantra parada, completamente nesse lance. cantada aí, tudo se tivesse pés no chão. Não viu a penetração do Carcel Iantra? Olha lá! O Carcel Iantra, em torno de três a menos ganhou a perna, tocou a bola para o gol. A Alemanha começa muito bem essa partida. Eu dizia que essas seleções enfrentaram-se uma única vez em mim. Naquela ocasião, a vitória foi da Alemanha. Dois a um sobre a minha terra no dia 22 de fevereiro de 1978 e o Reed Waller vai sendo abraçado. E beleza, hein? Um toque esperto aí do Iantra. Pra quem não sabe, o Iantra é bastante alto, né, né, que um metro e 93 de altura dessa vez teve que pisar o pé. Ele também sabe jogar com a bola no fã e agora ficou mais uma vez comprovado. Um bom início, então, para as Alemanhas. Um para a Alemanha. Zero para a Inglaterra. Gol marcado a sete minutos desse primeiro tempo que eu faço com o Iantra e Camisa Norte. É, e agora os ingresos ficam em uma situação ainda pior, né? É, você vê novamente a penetração aí. Ele entrou com três zagueiros da Inglaterra assistindo. E aí, vamos lembrar o seguinte, a Alemanha já tem garantido o segundo lugar. Neste lugar, com a vitória, garante a chance de passar no primeiro lugar. E a Inglaterra, com uma vitória, garante o segundo lugar. E aí, irá para a repescagem. Agora, pode até, com uma vitória, não apenas garantir o segundo lugar, não ficaram em condições ainda de ganhar este grupo, embora seja muito difícil. Nós temos, como decisão, no caso de empates por pontos, o confronto direto, depois a diferença de gols entre as duas seleções e, finalmente, a diferença de gols no total. Olha só que bonita jogada, vai chegando, dá as notas do dia. Jogada paralisada. Jogada bem trabalhada. Você viu o toque para o Oliver Neuvel. Vamos ver se ele estava impedido, o Berneck. É, estava sim. Pouca coisa, mas... Só para matar no replay, vem a Inglaterra com o Beckham. O toque rasteiro, sai o Oliver Kahn. Tirando com os pés aí, essa bola perigosa lançada para a área pelo Beckham. Bom, a Inglaterra não se entrega, né? Todo mundo conhece muito o espírito de luta do futebol inglês. Delveo chegando novamente lá pela esquerda. Rala, aparece. Heller recebe pela direita. Tranquilo aí, Sebastian Dastner. Heller bate com força na bola. No de campo, Heller voltando um pouquinho mais atrás com o Vorns. O torcedor já fazendo festa no Estádio Olímpico que vem à Alemanha. A ativa de Mikael Ballack. A Badeira já estava levantada, perdão, não sei se as pessoas no Brasil assistiram, mas hoje os Estados Unidos perderam para Honduras. Partida válida pelas iluminatórias da Copa do Mundo. 3 a 2 a partida disputada nos Estados Unidos. Honduras vai crescendo a cada dia no futebol. O Dele está passando na cabeça aí do povo inglês nesse momento. Olha só, a equipe perdendo a bola aqui sem marcação. Ashley Paul. Eu acho que já tem gente na Inglaterra compulsando os seus tomos para verificar como anda o futebol na Ucrânia e na Bela Rússia. Mas a Inglaterra tem muito espírito de luta. Nós vamos ter ainda muita coisa acontecendo nessa parte. Se as iluminatórias vamos a ver se nós depois é continuar ali o Janker. Marcado por Rio Ferdinand. Falta marcada, falta de ataque. O Janker chega chutando o jogador inglês. Carou o Rio Ferdinand, saiu dando uma ajoelhada e o Luiz de Polino deixou lá, né? e o Rio Ferdinand também ficou na dele, né? Não fez como o Lennon Lewis naquela entrevista coletiva como o Rahman. Não sei se você assistiu, estamos deixando, os dois saíram do palco. O negócio ficou feio, né? Estamos vendo o Rio, né? se eles vão brigar dessa forma também, né? Aqui a briga entre Alemanha e Inglaterra. A Alemanha pode assegurar a sua vaga para a Copa de 2002 e aí a preocupação do Svendor Ana Eriksson. O empurrão levado ali por Michael hoje, o jogador Fiqueteu famoso com aquele do que ele marcou contra a Rujano com a Copa de 2002 de 1998 e depois caiu de produção. Agora está voltando a sua melhor forma. Foi o Dazner que empurrou Michael. Veja aí a distância da bola até o gol. A sobrança o Berken bate com efeito no segundo poste. Ou dá vapor ali. O Sol Campo bola para a área está valendo. Olha a lã. Olha a bola chegando. E é gol. Gol da Inglaterra. Apareceu o Michael Owen. Eu tinha dúvida sobre a posição do ataque da Inglaterra na exposição legal. O empate acontecendo aos 12 minutos. Bom, o Lillibala procurando incentivar a sua equipe. Vamos ver na repetição. Vem a conversa da falta procurando o Sol Campo. A bola é devolvida mais ou menos ali para a lateral. Vamos ver agora o Sol Campo. O Sol Campo está saindo do impedimento. Não há dúvida nenhuma que o Sol Campo estava no impedimento. ele não tomou participação. Ele não teve participação no lance. Agora, a defesa da Alemanha dessa vez é que bobeou o Lillibala. E acontece o seguinte, eu disse que muita coisa ia acontecer, que a Inglaterra tem muito espírito no luto. E resultado, temos aí um a um no marcador. Cinco minutos após o gol da Alemanha, a Inglaterra empata no estádio Olímpico. Eu confesso que fiquei na dúvida sobre o posicionamento do jogador inglês, mas o bandeirinha nem sequer pensou em levantar a bandeira. Não deu para conferir no replay. O único que estava realmente em período é o Sol Campo e ele não participou. Um para a Alemanha, um para a Inglaterra. Gente, você acompanha ao vivo aqui na ESPN. O líder mundial em esporte esporte até o agora do Wesley Cole em cima do Renner. um jogador que não teve muita experiência do Wesley Cole colocado numa situação bastante difícil aqui, jogando fora de casa contra a Alemanha. É um jogador que nunca acabou ganhando a posição de titular no tiro do Arsenal tirando a posição do Silvinho e agora está na seleção da Inglaterra. O Silvinho que foi transferido esta semana para o Celta de Vila da Espanha. Mais um brasileiro lá no Celta de Vila. Olha aqui um jogador ele foi na perna do adversário e ignorou a bola. Mas ficou fazendo apenas a sua quinta partida com a seleção grandeza. Ali você vê que havia o sol campo e um outro jogador ali que estava na mesma linha e não estava no impedimento por tempo mas nenhum deles tomou participação do adversário. O Michael Owen todos falavam de Michael Owen essa semana que está recuperando a sua forma voltou a fazer gol e aí está muito habilidoso muito rápido ele mostrou isso aí mostrou toda a sua categoria empatando o jogo pela Inglaterra. Vamos para a marca de 15 minutos 1 para a Alemanha 1 para a Inglaterra e vem a Alemanha toma lá da cá Sebastian Weissler acaba perdendo a bola Ashley Cole velocidade de força que não falta para esse garoto e já tem falta no meio de campo e algumas pessoas não conseguirem Ashley Cole com Andy Cole esse cara é titular no ataque Andy Cole está no banco Lembramos que a Alemanha bateu a Inglaterra naquela suposta despedida do estádio de Wembley isso em outubro do ano passado 1 a 0 Inglaterra é a vingança hoje no estádio olímpico Deca que tenta o lançamento para a área dá errado outra falta no meio do campo e a Leite Cole ainda matando em cima e isso é importante num jogo como este falta aí do Thomas Lincoln com as pessoas no Brasil estão perguntando aqui a nossa opinião eu já dei a minha opinião no início da partida eu vou repetir para mim a Alemanha é a favor preocupado aí o Oliver Kahn o Oliver Kahn mas o Oliver Kahn realmente cobra muito bem vejo aí na repetição Oliver Kahn está cobrindo o pé vamos dando uma que o Oliver Kahn presença de uma presença de Raman que a presença de Raman talvez Jank disputando a bola com o Ashley Cole não que tocou ali o Ashley Cole chegou junto e a bola já é para a Inglaterra se acompanha aí se acompanha aí os gols marcados até o momento que entra pela Alemanha de Michael Owen pela Inglaterra os ingleses invadindo a Alemanha 110 mil torcedores ingleses estão aparecendo hoje ao Estádio Olímpico é, aí houve alguns problemas com o Hooligan mas parece que foram contra o Hooligan a segurança de Kerry Neffel olha que perigo chegou bem o Dysler ali para ajudar a defesa e agora em uma guerra que se manda toda com muita determinação o Woody Volo fez bem procurando incentivar a Alemanha ali depois do jogo o empate o seu jogador da Alemanha parece que ficaram um pouco atordoados Paul Scholes ataca na direita lançamento acontece e o Michael Owen chega junto se acompanha aí o Emil Hesky passando da bola o Emil Hesky joga no Liverpool tem 30 partidas o Leicester 6 está fazendo a ficha do Michael Owen que ele deu veja aí a repetição olha aí o Hesky sofreu um empurrão ali ele foi empurrado mas o Emil Hesky tem 16 partidas pela seleção da Inglaterra e dois gols marcados olha só a bola nas costas ali do Becker insiste na jogada a Alemanha sai o lançamento o Junker vai chegando não está valendo nada a bola veio por fora passando então por emite de campo é tiro de meta para a seleção da Inglaterra aí está o Willem Buller que não apenas foi o melhor jogador do campeonato mas também o melhor jogador do campeonato italiano a bola que já foi campeão do mundo em 90 o finalista em 86 o Olimpídeo de Marsella ganhou a Copa a Copa Europeia em 93 ele teve 90 partidas pela seleção da Alemanha marcou 40 e sete goles foi eleito em 83 o melhor jogador da Alemanha e nesse jogo o Annenforte na Bundesliga quase 20 minutos do primeiro tempo Alemanha 1 Inglaterra também 1 eliminatórias europeias ao vivo para você aqui na ESPN em Becken o toque rápido Michael Owen aparece está pedindo lá pelo meio o Resch veio bem Oliver Kahn saída firme segura e se manda à Alemanha já tem falta marcada na altura do círculo central ali jogou com muita vontade a Rio Ferdinand e o Ferdinand joga na equipe do Leeds United 15 partidas pela seleção da Alemanha e o Leeds United tentando a ligação com o Melville Decken entrou lançamento longo mas errou na dose aí o David Decken jogador muito importante nessa equipe da Inglaterra dúvida até ontem foi confirmado e aí está o Decken atuando pela Inglaterra ele foi confirmado apenas depois de chegar ao Munique que teve um teste do campo e foi aprovado Warnes mas a inversão para a esquerda móvel jogada normal jogada normal e aqui vem Christian Warnes agora na frente Anker recebe um chega pra lá e olha a chance aqui vai chegando o Neuville toque pro meio da área a bola vai pra fora estava valendo Sebastian Dizer tem uma grande oportunidade pela Alemanha é esse momento em que a Inglaterra vinha melhor na partida a Alemanha mostrando que é uma equipe muito perigosa a força da Alemanha justamente é o sentido coletivo da equipe não é uma equipe assim que tenha grandes jogadores como no passado já teve homens como o Franz Beckeball ou o próprio Woody Volley olha o Owen chegando boa jogada se ele se jogasse Werneck poderia cavar o pênalti pra Inglaterra se ele tivesse sido um pouco mais esperto poderia ter agora levado aí o juiz Pierre-Louis de Colina a marcar o pênalti foi na raça na base da vontade o Michael Owen hoje com certeza um dos principais jogadores nessa equipe inglesa Oliver Kahn alerta saiu bem nesse lance e vai Becke na cobrança do escanteio lá no segundo poste como sempre buscando a chegada do Southampton e a outra escanteio agora lá do outro lado que foi o Kassi Anker que botou essa bola para esse canto aproveitando aí o seu 193 pressão inglesa buscando virar aqui o marcador Becke com Gary Neville mais atrás o lateral direito da Inglaterra faz o lançamento pegada rápida Inglaterra não brinca em serviço voltando a bola com David Sima Nível estava me lembrando de uma outra partida que nós dois fizemos juntos entre Inglaterra e Alemanha foi nas semifinais da Euro 96 e Alemanha eliminou a Inglaterra em Wembley na cobrança de pênalti e dali a Alemanha partiu para ganhar o campeonato depois derrotando a República Tcheca é um bom tempo né você lembrou bem que acho que a Inglaterra já não venceu a Alemanha por 34 anos exatamente por 34 anos né antes daquela vitória na Euro 2000 é desde 1965 1 a 0 em Luremberg impressionante aí conseguiu a vitória na Euro 2000 quer dizer são 36 anos na realidade Alemanha 1 Inglaterra 1 é o placar eliminatórias europeias tá bom agora essa olha aqui a chance e a saiu disparo para o gol o Michael Owen acabou errando na dose ele está na Itália hoje ainda aqui na ESPN é uma partida muito importante agora essa partida que eu me referia em que a Inglaterra não derrota a Alemanha em 1965 a nossa partida aconteceu vindo a repetição do lance agora partida na Alemanha a última foi em 1965 em Nuremberg 1 a 0 para a Inglaterra veja aqui o jogador Thomas Linke sofrendo aí uma pancada na cabeça 25 minutos do primeiro tempo Alemanha 1 Inglaterra 1 Deca Deca escorando para Paul Scholes chegando bem ali na defesa alemã subiu bem o Hemmen já vou voltando o jogo com Saul Campbell Hill Ferdinand vira a bola aqui para a esquerda já está de pé o Thomas Linke Deca controlando bem a branquinha o número de campo de sete a presença de Paul Scholes está de volta o Lincoln e olha o Wesley Paul aparecendo toque pelo meio Michael Owen deixa a bola passar e Linke já volta ao time da Alemanha tempo uma mudança estranha ali do Wesley Paul só tem falta em cima do Campeon 19 e o Mel Hask a palca já cobrada Ashley Cole bateu torto a Ashley Cole indo agora à frente aliás ele está encontrando um bom caminho ali para o seu setor só que às vezes peca um pouco por falta de experiência o Albertão preparado para fazer a cobrança do tiro de meta bola ultrapassando o meio de campo saiu o topo de cabeça jogando bem o Rio Ferdinando até agora atuando com precisão na defesa da Inglaterra bobeou naquele lance do gol a Inglaterra é outro time depois do gol do impacto a Inglaterra cresceu muito e vai dominando o meio de campo no momento Rick Parme que faz o lançamento Michael Owen acaba fazendo uma falta de ataque a torcida inglesa como eu já falei comparecendo em massa 10 mil torcedores ingleses em torno de 10 mil torcedores ingleses comparecendo ao Estádio Olímpico de Munique eu recebo perguntas aqui do Brasil querendo saber por que a Alemanha joga com o uniforme 2 se está em casa a nossa produção depois vai informar aqui nós temos mais um impedimento marcado você está acompanhando pelas eliminatórias europeias da Copa de 2002 Alemanha 1 Alemanha 1 Inglaterra também no Junker aos 6 minutos e aos 12 minutos saiu o empate com Michael Owen pode falar nesse Estádio Olímpico essa cidade do Goi como o negócio do Goi foi derrotado na segunda passada na Supercopa pelo Liga 3 a 2 olha aqui vai saindo Oliver Kahn e olha é um passe é verdade tiro indireto aí dentro da área da NEC situação de muito perigo agora para a Alemanha e o Michael Owen estava ligado no lance tanto que ele já levantou os braços ali reclamando da infração vamos ver o Deissner aparecendo puxa vida não dívida nenhuma o Michael Owen estava atento chamou a atenção no juízo acho que o Pedro de Colina iria ver de qualquer maneira agora é uma situação muito perigosa a grande chance então para a seleção inglesa Beckham pertinho da bola vai sair a jogada ensaiada é rolar e chutar vamos ver se eles vão furar essa barreira feita pela Alemanha posição legal ninguém fazendo catimba ninguém saindo da posição é dada a autorização o Becker chutou em cima da barreira e agora sim sai o segundo disparo a bola sobe demais é só tiro de meta que sufoco para a Alemanha o Römer está aí quase foi a low count se tornando aqui um herói para o torcedor alemão é um toque para David Betten mandou a bomba o último homem da barreira o Römer foi atingido galera número 7 foi o herói atingido no peito ainda bem que foi no peito se fosse quase embaixo era pior aí que ele estava protegendo era a região que ele protegia é que falava a boca do estômago um chute muito forte do Becker jogou bem na bola mas conseguiu seu safar aí a Alemanha depois de uma bobeira do Sebastian Dijsler recuando a bola caiu camisa 10 da Alemanha ele que recuou a bola para o goleiro Oliver Kahn você falava dos problemas com os hooligans o problema pior não foi em Munique foi em Frankfurt houve hooligans armados de garrafas e taxas saíram quebrando carros o curioso é que os hooligans no momento só perturbam no estrangeiro na Inglaterra eles não criam o menor problema você vai a uma partida no estádio da Inglaterra tudo corre para a Jorzadinha não aprendem os problemas no topo de 98 não aprendem alemanha tocando bola 31 minutos deste primeiro tempo alemanha 1 Inglaterra também 1 no topo de 98 no topo de 98 no topo de 98 no topo de 98 não é só você que acha que a Alemanha é a favorita da Alemanha a própria diretoria na confederação alemã marcou amistosos contra a Coreia e Tailândia exatamente no mesmo período em que serão realizados os jogos da repescagem não acreditam não acreditam no segundo lugar não acreditam que vão ser os primeiros para eles garantirem hoje que uma vitória com a aplicação vão ter que correr um pouco mais porque a Inglaterra terão vida nova com todo impacto no momento a Inglaterra está mais perigosa do que a Alemanha não é bom for tocar a onça principalmente com o Varacota esse daí é o Brasil e a Argentina da Europa é um clássico com uma grande rivalidade é a Alemanha perdão, era o Núvio que chegava ali pelo meio e uma ação inteligente do Núvio que começa a se movimentar um pouco mais não adianta ficar parado lá pela esquerda vamos buscar jogo e a gente acompanha no vôlei recebeu a seleção durante um período de crise o ex-técnico o Christoph Braun envolvido com drogas assumiu a responsabilidade e vem fazendo uma grande campanha com a seleção alemã este grande técnico agora do futebol internacional e agora também no parque nós temos dois jogadores de nomes parecidos o Gary Neville da seleção na Inglaterra e o Neville da seleção da Alemanha número 11 e o Neville está encarregado de marcar exatamente o Neville nessa parte do jogo Oliver joga no Bayern o Leverkusen isso é Vorms passamento longo que acaba errando bola passa do Marco Rennel é só lateral para a Inglaterra o grande espalco aí na seleção alemã sem dúvida o Effenberg continua machucado desfalcando a seleção alemã o que pode fazer para vocês nesse momento o banco da Alemanha depois desse ataco olha a falta por trás chegou o Gerard em cima do Kastrinianka uma falta que leva muito perigo ao gol de David Siman vamos lembrar que o Raman marcou um gol de cobrança de falta no Neville no ano passado e ele está em campo hoje vai sair o cartão mas é o bom do que está ali preparando-se para a cobrança 21 metros aí é a distância 20 metros e 20 centímetros parece que é o Dyson que vai para a cobrança Barreira Barreira com 4 jogadores o show fica ali também do lado da barreira hoje aí a cobrança corte a bola bate na barreira vai para fora saiu da bola a barreira mesmo assim a bola ficou na barreira da Inglaterra a cobrança foi do York Boomer e aí o veterano David Simon nascido em 1963 até foi feito da retira de cabeça vai ganhar a Alemanha e aí a cobrança pegou um chute de fora da área outra vez o York Boomer o David Simon vai completar 38 anos jogando para goleiro também não é muito problema o Leal Ashley Cole chegando pela esquerda levantou a cabeça faz o lançamento tudo bem aí a Alemanha está jogando com tranquilidade e fica na saudade de haver os shows com o avanço do Dietmar Hammond quando o Steven Gerard chegou ali para tranquilizar a situação da seleção inglesa enquanto isso a Ucrânia vai passando pela Bielorrusca por 2 a 0 e a Alemanha a partida pode decidir quem será o aniversário do segundo colocado deste grupo dois gols de Kevin Kim o Leide Colina marcando a falta a esquerda Gerard agora foi a vítima tudo tranquilo entre o Junker e o Gerard a perna da segunda pela direita bola para a área a bola passou ali do Resc Owen ainda com a posse de bola protegeu bem a bola do Resc chegando chega primeiro o Christian Borges para fazer o corte jogo bem movimentado e a Colônia classifica-se com a vitória de 3 a 0 olha aí que beleza para os coloneses segundo a equipe europeia então se classificar para a Copa olha o Oliver o Oliver acho que ele foi empurrado passou batido ali o Oliver vamos ver no replay é, ouve o toque ouve sim quer ver como chegou o Nick Barby taia fera camisa 11 da Inglaterra mesmo que sem querer o Barby fez a falta 38 minutos do primeiro tempo para a Alemanha e também para a Inglaterra Becker dividindo forte ali no meio com o Rio Ferdinand a bola fica com o inglês olha o David Becker que agora está muito recuado e abusando do espaço de longa distância parece que a Inglaterra ta voltando aquela fase em que o negócio era fazer um passo de 50 60 metros e o botão está feito para sair correndo atrás da bola a melhor jogada da Inglaterra é aqui pela esquerda eu acho que o técnico Erickson vai ter que forçar um pouco mais porque ele tem espaço aqui para conseguir a penetração pela esquerda o Emily Hask está muito marcado ali no meio o Heimer passou bem pelo Westliko na hora do lançamento faltou um pouquinho de força lançamento muito baixo mas continua no ataque à Alemanha uma boa jogada pela direita olha o Westliko como ficou batido no lance acompanhando a passagem do Heimer aqui a cobrança do escanteio boa chance botando bem o Heimer para ajudar a defesa é aquilo que eu falava eu acho que o Nikola é um jogador muito rápido ele vai bem à frente agora é um jogador que não tem ainda experiência a diferença nesse lance às vezes bobeia como nesse lance aí e você não pode bobear muito contra a Alemanha mas o escanteio cobrar outra vez o Heimer volta para ajudar a defesa e serve outro o escanteio é o terceiro aqui neste ataque alemão preocupado o gol de cima junto o escanteio em favor da Alemanha triste para ele Bajster na cobrança olha aí a chance e para a Alemanha que perigo Schultz ficou com a bola presa acabou tirando para fora é outro escanteio outra vez da Heimer outra vez a cobrança fechada sobra da Alemanha bala acertando uma arrancada pelo meio volta ali o aporte lançamento feita virada bonita bola passa pertinho do gol de cima boa tentativa de Oliver Nouveau excelente a tentativa dele gobernando muito bem do peito para a virada mas o gol do golo vai ter que melhorar alguma coisa aí na seleção da Alemanha para esse segundo tempo porque o Dino está perdendo ali a batalha do meio do campo embora eu repito o David Beck agora venha insistindo muito em fazer passos de longa distância acho que a Inglaterra deveria tentar tocar o pouco mais a bola acho que a Inglaterra está bem na parte passamos dos 40 minutos deste primeiro tempo o prometido é que vai aqui a lista dos suplentes aí na equipe da Alemanha temos o Jens Lehmann Frank Baumann Sebastian Kell o Feral Assamoa aquele que nasceu em Gana foi naturalizado alemão nessa temporada também temos no banco o Christian Zieg e Oliver Bierhoff além do Miroslav Kloss bom, aí você vê os dois contravantes da disputa aérea quem diria que um dia você ia ter um jogador africano defendendo a seleção da Alemanha quer dizer, eu acho que o único país que desses principais que continuarão sem jogadores africanos ou descendentes africanos é a seleção da Itália Polônia também a Polônia já tem africano da sua seleção e por falar nisso o Paulo Rui jogador brasileiro não foi convocado ele tem nacionalidade dupla não foi convocado para a seleção da Alemanha dessa vez Slovakia e Turquia vocês vão acompanhar também aqui na ESPN líder mundial em esportes Slovakia está jogando aqui Christian Worms vai à Alemanha Novel acaba ali pelo sol o tempo a bola parecia ter saído segundo o bandeiro não saiu não existe a Alemanha quase 43 do primeiro tempo Novel conseguiu o lançamento quase que essa bola chegou ali no Falsenianca se acompanha a Polônia e Noruega hoje às quatro e meia da tarde o horário de Brasília saiu David Silva ele rebate que o Nevel completa mas a Alemanha continua pressionando aqueles finais de primeiro tempo é e o David Silva nem segura agora na sua bola alta você vê que o Ashley Kohl tem ido muito à frente com o Sasson agora por ali por seu setor e a Alemanha vem chegando inclusive botou o Oliver Nevel aqui pela direita tirando o homem lá da esquerda esse bloqueado ali pelo meio para aquele fang tocando para Ashley Kohl outra vez um toque corto mas a bola acaba ficando com o Michael Owen ele tem a tabela não vai ver um toque no Nick Pab olha você vê o seguinte a Inglaterra que não teve ali derramando uma ligada de frente na direita a ligada de frente na Inglaterra não são pelas perdas então eu acho que o Gary Nevel não está muito preso o pelo menos estava até agora com o Oliver Nevel agora o Oliver Nevel passou aqui do lado direito do Guilherme vamos ver se o Gary Nevel aproveita para chegar um pouco mais à frente ali pelo lado direito da seleção da Inglaterra mas eu acho que ali o negócio é porque o David Beckham gosta muito de jogar enfiado quer dizer que raramente aparece para ocupar a posição que teoricamente a sua de ponta direita ele fica por ali no meio do campo e gosta de fazer todas as suas ligadas na diagonal está correndo voltando com Christian Borns recupera bem Paul Scholz ali pelo meio de campo e aperta disputando com o Sol Kempel a bola ainda é da Alemanha puxou para a perna à esquerda Jörg Böhm saiu o toque o chute forte do Böhm não segurou David Simon é outro escanteio como chuta forte esse lateral aí da seleção alemã essa defesa do David Simon agora foi na base do chute puro reflexo e ele não tinha muita visão da bola veja só apareceu ali o número 3 da Alemanha meteu a bomba o bom e quase quase fazia o segundo gol da Alemanha nesse finalzinho do primeiro tempo muito reflexo o David Simon que já se esconde 38 anos a Isla cobrando com efeito David Simon aparece aí para segurar a branquinha já passamos dos 45 do primeiro tempo continua 1 a 1 interessante ver aqui o 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 choque 0 4 a equipe que perdeu o título da temporada de 2000 por apenas um curtinho na Alemanha ele jogava no Arminha Bellabell a equipe que tinha sido rebaixada e de repente teve uma ascensão impressionante no futebol bom no intervalo vamos falar aí do Arnui o jogador que nasceu no Canadá e joga na Alemanha e agora faz parte da seleção da minha guerra embora pudesse também fazer parte da seleção do Canadá do País de Gales da Inglaterra e até da Alemanha Rodrigues está no banco da Inglaterra ao lado de Nigel Martin do goleiro reserva o Carragher o Robbie Fowler indicou Southgate e Steve McManaman são as opções aí do Sven em Goeran Eriksson para o segundo tempo jogo bem equilibrado o placar mais fortuna um para a Alemanha um para a Inglaterra é engraçado que no caso do Mark Williams o primeiro nome dele é o sobrenome do Michael Owen ele chama-se Owen Hartley o primeiro tempo são os 47 do primeiro tempo o Inglaterra torta a bola a torcida não gosta provavelmente a torcida alemana o Alematerra chegando dos últimos lances deste primeiro tempo cruzamento errado você teve aí o resultado do fato de que o Neville passou aqui para o lado direito do time da Alemanha a primeira vez que o Gary Neville aparece ali fazendo uma jogada de linha de fundo pelo lado direito da seleção da Inglaterra isso é perigoso porque o Neville é um jogador de muita qualidade o seu irmão o Philip Neville não está mais aqui com a seleção da Inglaterra mas também já foi né membro da seleção mesmo Deca a bola volta aos seus pés depois da cobrança de falta olha aí o Baird escurando Gerard goooooooool laço da Inglaterra ele bate com convicção de fora da área no cantinho direito do Oliver Kahn é a virada da Inglaterra nos últimos segundos do primeiro tempo Werneck que bola olha põe a últimos segundos nisso estamos aí com mais de 3 minutos de acréscimo 3 minutos e 30 agora uma bomba agora primeira vez que a seleção da Inglaterra fazia uma jogada ali pelo campo direito a bola para o David Beckett foi centrada vem a cabeçada para trás olha a bomba que dá aí o Gerard muita gente na frente do Oliver Kahn que beleza de lance do Gerard foi muito feliz na finalização veja só a curva que essa bola fez com muita violência 2 para a Inglaterra 1 para a Alemanha além de tudo Michael Owen estava ali tapando a visão do goleiro Oliver Kahn olha não podia haver hora melhor para a Inglaterra virar no marcador vamos ter um grande segundo tempo pela frente a Inglaterra precisa da vitória e consegue essa vitória no primeiro tempo daqui a pouco a gente volta com o nosso intervalo em um instante teremos um segundo tempo ao vivo para você aí o Pedro Luiz de Colina boa atuação do árbitro do primeiro tempo a gente falava da Samoa da Iafera que nasceu em Gana entrando aí para a seleção da Alemanha um calivante não é isso? é isso aí Werner Christian vamos então saindo para a entrada do Asamoah começa o segundo tempo Olívio Reis e José Inácio Werner aqui com vocês aqui pela ISP a Liga Mundial em Esportes quando retorna uma entrevista durante a semana também dizia que todos os dias favoritos que não sabem o potencial dessa seleção de pesa como é que paciente que não vai mudar foi dar um ataque e a Catana mostrou isso com paciência nos últimos segundos que não usou para o primeiro campo agora vamos olhar um dado muito importante 60 partidas e agora a gente casa em 64 pontos a ter uma derrota da Alemanha para você que chegou agora a Alemanha está jogando de camisa verde na terra é a que joga de branco nesta partida bom o Gerald Asamoah nasceu em Gana ele tornou-se cidadão alemão neste ano em 2001 e foi diretamente convocado para a seleção da Alemanha que disputou as últimas quatro partidas vocês tem aí o banco da Inglaterra em que aparece o Owen Hart aparece o Andy Cole aparece o Southgate nós lembramos muito dele daquela disputa olha que saída perigosa que o Alemanha teve que dar um soco na bola na Euro 96 e o que tem que dizer ele acabou perdendo um pênalti daquela cidadão que foi a Alemanha não sei se você segura e aí aqui completamente impedido ali por Carlsen Yanker mas estava bem adiantado o atacante alemão não deu certo aquela dupla Melville e Yanker Yanker até que marcou o primeiro gol da partida mas desapareceu do jogo lembramos aí que a seleção alemã foi desfalcada para o jogo equipe sem o Carsten Hamelau sem o Yans Jeremis sem o Marco Bode e sem também o Jorgen Heinrich também importantíssimo nessa seleção lançamento para a área bateu escorou bonito olha a chance gol da Inglaterra Michael Owen mais uma vez depois da abortecida do Resc ele chegou batendo e faz aí o seu segundo gol na partida terceiro da Inglaterra com apenas três minutos do segundo tempo o resultado a esta altura quase que inacreditável a seleção da Inglaterra vai de virada colocando três a um em cima da Alemanha você vê que o técnico fez essa substituição colocando o jogador de cana porque a defesa da Alemanha não estava bem no segundo tempo mas continua um pouco atarantada um pouco não bastante atarantada nesse segundo tempo Michael Owen vai fazer a finalização a bola toca ainda do Oliver Kahn o Oliver Kahn ia caindo para um lado a bola ia para o outro e agora três a um para a Inglaterra aí está Michael Owen fazendo o seu segundo gol na partida a Alemanha tem um a Inglaterra tem três meu amigo grande virada dos ingleses que precisam desesperadamente desta vitória para tentar ainda quem sabe conquistar o primeiro lugar deste grupo nove não é fácil mas é possível agora mais do que nunca fica possível para a Inglaterra a Alemanha vai precisar de um empate se continuar perdendo aqui contra a Finlândia na última rodada para garantir o primeiro lugar e começo do segundo tempo para a Inglaterra outro toque para fora e outro lateral para a seleção inglesa uma coisa muito importante do futebol para você aproveitar nas oportunidades a Inglaterra acho que teve três oportunidades nesta partida aproveitou as três até agora três ou quatro com aquela boa cobrança do David Bebler quatro você aproveitar três é uma grande percentela com certeza olha só o Inglaterra chegou ali para pegar o jogador inglesa está aqui para fora do Paul Jones bom, você sabe o jogo da Ucrânia acabou dois a zero dois gols para a bola na Alemanha tentando se recompor aqui depois sofrer dois gols e perder a liderança para a seleção inglesa um jogador caído dentro da área que a Luide Colina chama a equipe médica e fica apontando para o Rio Ferdinand porque os jogadores alemães reclamavam da paralisação de jogo está levando uma bronca ali o Sebastian D'Einster D'Einster que sofreu uma insolação depois do jogo do Eter de Berlim no último fim de semana mas se recuperou foi o Castanjian que até acabou atingindo o Rio Ferdinand que o jogador tem 16 partidas pela seleção da Inglaterra ele era jogador do West Ham de Londres que acabou sendo transferido para a cidade de Leeds do Norte da Inglaterra na época dessa transferência ele se tornou o zagueiro mais caro do mundo e aqui você acompanha o Peluí de Colina vai botar a bola ao chão Inglaterra gentilmente cede praticamente a poste de bola para a Alemanha sete minutos neste segundo tempo Alemanha 1 Inglaterra 3 eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 aqui na ESPN praticamente uma partida decisiva aqui neste Grupo 9 A Inglaterra sabia do que precisava e veio atrás da vitória depois de marcar seu terceiro gol fica mais fechada do inglês A Inglaterra agora é uma posição muito boa e a Alemanha tem que mostrar mais espírito de luta é uma coisa que é típica do futebol inglês e hoje você não está vendo isso na seleção da Alemanha o time parece um pouco apático e claro que a defesa da Alemanha não vinha bem no primeiro tempo colocou aí o Asamoa mas mesmo assim acabou sofrendo o terceiro gol ele acabou de sofrer uma falta ali no Ashley olha só o chute de fora da área não assustou o David Zimmer o Mikael Balak Mikael Balak jogador do Bayern Leverkusen 17 partidas pela seleção da Alemanha 3 gols marcados é a Alemanha é sofrendo a sua primeira derrota em casa para a seleção inglesa chegou bem a ver o David Beckett chegou fazendo falta agora outra falta bom isso desde 1965 em 1965 a Inglaterra derrotou a Alemanha cartão amarelo para Emily Hesky olha só chegada dura do Emil Hesky recebendo o amarelinho primeiro cartão da partida veja só tentativa de tabela parecia ali o Hammond se safa bem a defesa inglesa é o capitão David Beckett é decepida seleção inglesa vai dominando a partida agora a Alemanha tenta pressionar toque feito na frente está chegando o Dijsler por aqui o Jörg Bömer que tenta fazer o lançamento a bola bateu no Rio Ferdinand é esquenteio então para a Alemanha o jogador que teve boas oportunidades no primeiro tempo sempre batendo forte com a pernota e a torcida inglesa fazendo muito mais barulho do que a torcida da Alemanha essa é a cobrança do Bömer bem aberta Dijsler subia pertinho ali da marca do pênalti e é outro escanteio para a Alemanha sobe o Thomas Link sobe também o Jank a bola da Alemanha bom, mas batendo forte a bola acaba explodindo ali no zagueirão inglês era o Ashley Cole quem protegia esse lado da área essa bola tinha endereço olha, alguma coisa mais importante do futebol do que você marcar o gol na virada do primeiro para o segundo tempo e depois marcar outro gol logo no início do segundo tempo então são dois gols que deixaram a Alemanha estupefata o time da Alemanha não conseguiu acordar ainda e a torcida da Alemanha não acordou ainda não está entendendo o que está se passando levar um gol com três minutos de acréscimo no primeiro tempo e outro logo no início do segundo é dose vai a Alemanha sai o chute de longa distância sempre de fora da área vai batendo a Alemanha Sebastián Dazler arriscou desta vez mas a bola subiu muito é bem posicionada agora a seleção da Inglaterra a defesa da Inglaterra melhorou muito depois daquela falha do gol do Castanianca e a Alemanha não está conseguindo penetrar vem chutando de longe Boma primeiro jogo a Samoa aparece toca mais atrás Thomas Lincoln a Samoa na pela direita boa jogada da Alemanha a chance do segundo escorou chegou com o chute apareceu cabeça 8 o Mikhail Balak mas ele bateu torto velho né olha grande bola do Castanianca para ele retardando na cabeça na medida para a finalização agora a finalização realmente foi muito ruim você vê que o Asamoa entrou ali pela direita na realidade como um ponta foi uma substituição ofensiva feita pelo técnico Rudi Waller olha o Bianca foi bonzinho demais ele podia ter cabeceado essa bola para o gol agora o seu companheiro estava penetrando ali estava em melhor posição eu não sei ele estava de cara para o gol ali ele de cima agora sai do gol toca para fora e aí vem a Alemanha Thomas Flinke ela pela direita tope rasteiro chegando o Oliver não viu não viu insiste a Alemanha realmente tirando o jogo com o Georg Bomber fala aqui novamente por aqui Thomas Flinke veja só vai voltando a seleção da Alemanha agora sim abriu espaço bom e a seleção da Alemanha agora vai nada para o Chote Bomber saiu o levantamento o cara já tinha passado lá do Bianca a Samoa trocando um pouco mais atrás uma volta me aparece para chegar no apoio sobra de Oliver Kahn se fecha a Inglaterra 14 minutos do segundo tempo parecia um toque de mão ali do Gerard mas está valendo Hammer chegando o Dietmar Hammer Kaisler está pedindo a bola quem recebe é Balak Thomas Flinke Novotny com a Samoa Remergou o lançamento saiu do gol David Zimmer já tem falta marcada o Janker está sentindo a chegada por trás do David Zimmer o atacante Kaisler Janker da seleção alemã vamos ver aí foi um choque com o David Zimmer veio ali com toda a força está também perdido está recuperado vai voltar Neville tentando lá na frente o Emil Hesky aqui David Becker toque meio na pressão derrubado ali o Michael Owen a seleção da Alemanha agora com 3 zagueiros na realidade não precisa nem disso porque a Inglaterra está toda fechadinha tem apenas a Alemanha que ficar atenta ao contra-ataque Bianca abriu o marcador aos 6 minutos depois foram 3 gols da seleção inglesa Alemanha 1 Inglaterra 3 é o marcador até o momento em busca do quarto gol a Inglaterra corta bem a defesa alemã olha a Inglaterra já jogou 4 vezes na Alemanha contra a Alemanha em partidas eliminatórias da Copa do Mundo e jamais eliminatórias da Copa e partidas do Campeonato Europeu e jamais ganhou da Alemanha perdeu 3 e empatou 1 é o que eu tinha falado anteriormente tá bom então tá certo aí eu falei que ela ganhou da Alemanha em Juremburgo em 1965 mas não era partida eliminatória da Copa nem partida de Campeonato Europeu olha a Saboa chegando lá pela direita entrou bem na partida a Saboa entrou bem entrou como ponta direita nessa partida e tá fazendo jogadas por ali por aquele setor olha o Becken chegando por aqui o Becken que disse que lembrou aquela derrota na primeira partida no jogo de ida entre essas duas seleções e lembrou que queria vingança ele falou eu vou pra Alemanha pra me ligar e disse que ninguém logicamente ninguém quer perder mas ele lembrou que principalmente por ter sido o jogo de despedida do estádio de Wembley não iriam de maneira alguma perder aquele jogo em casa pra Alemanha 18 minutos segundo tempo Alemanha 1 Inglaterra 3 aí vai o Heimer Biancher com a chance deixou a bola escapar ficou fácil pra saída de meio em cima olha esse gol no segundo tempo parece ter selado aqui essa partida agora a Alemanha tem força pra reagir a Alemanha tem força pra reagir o problema é que nós já estamos com 18 minutos no segundo tempo a seleção da Alemanha sofreu dois golpes no segundo eu vou repetir mas todo dia que você sofre um gol já nos acréscimos do primeiro tempo e um gol logo no início do segundo uma partida que vinha sendo administrada pela Alemanha depois de ter feito um a zero com apenas seis minutos e agora temos aí alguma movimentação ali no túnel no banco o banco tem na guerra parece que estive bacana vai para o aquecimento que eu volto a lembrar aquela situação a confederação alemã marcou e a mistura contra a Tailândia e contra a Coreia mais ou menos no mesmo período onde vão ser realizados quando serão realizados os jogos da repescagem quem sabe você nunca sabe não é bom subestimar nenhum adversário a Alemanha ainda tem que passar pela repescagem bom, sai o Barnaby que não apareceu muito na partida entre a Steve McManaman jogador do Helmand McBarnaby que não foi uma peça muito importante nesta partida não participou muito do jogo olha a chance pro Yanker socorre tudo ali acima da marcação do Rio Cândido agora vamos ver o que o Steve McManaman vai trazer com essa seleção inglesa você falava da Eurocopa de 96 que nessa Eurocopa que a seleção inglesa teve a melhor participação eu acho que foi a melhor fase do futebol do Steve McManaman que entrou ali agora é, a Inglaterra eliminou a gol você tá falando de 96 e agora na Eurocopa 2000 a Inglaterra eliminou a Alemanha com 1 a 0 gol do Alecão lá e o Charles Roy olha a chance pro quarto a Inglaterra vai chegando gol da Inglaterra é o terceiro dele é o terceiro dele Werneck Michael Owen o herói inglês dessa partida impressionante eu acho que a expressão do rosto do Budwein é de estudo né ele partiu agora para a bola o Budwein o Budwein mandou o time todo pra frente abre espaço na defesa vem aí o Stiegler que já havia feito aquele gol na virada para o primeiro tempo rouba a bola faz o passo para o Baikolo olha a defesa da Alemanha cadê a defesa da Alemanha o Oliver que é inteiramente exposto agora ali é a partida então a partida está decidida 4x1 com 20 minutos do segundo tempo veja aí o Klos entrando no lugar do Michael Ballack 13º gol de Michael Owen com a camisa da seleção inglesa impressionante como a Inglaterra virou essa partida olha é uma partida inteiramente a dobra você não pode esperar em condições normais a Inglaterra vai para a política vai para uma partida emunatória da Copa do Mundo a Inglaterra jamais havia ganho para uma partida emunatória da Alemanha na Alemanha por Copa do Mundo ou partida de campeonato europeu e entretanto sofre o primeiro gol e agora o que é que você tem no marcador 4x1 para a Inglaterra claro que a seleção da Alemanha nesse segundo tempo colocou o Asamoua tirou um zagueiro botou o Asamoua de ponta e direita agora está nas ruas com dois zagueiros abrindo espaço eu nunca vi a seleção da Alemanha com uma defesa tão indecisa como nós estamos assistindo hoje acho que essa partida vai ficar na história da Alemanha eu não diria que o Ludwig vano está com o cargo ameaçado porque as coisas na Alemanha não são assim não são resolvidas afoitamente mas eu nunca vi uma seleção da Alemanha entrar então principalmente jogando em casa com uma defesa tão esburacada é é a maior goleada da seleção inglesa até o momento nessas eliminatórias contra o Bunyan tinham ganhado por 3 a 1 agora já tem 4 a 1 em cima da Alemanha bom e o Rudolf havia declarado o seguinte que a seleção da Alemanha já havia esquecido aquilo que aconteceu em Charleroi na disputa da Eurocopa 2000 quando a seleção da Alemanha perdeu para a Inglaterra por 1 a 0 bom se eles esqueceram aquela partida certamente levaram muito tempo para esquecer a de hoje olha a arrancada ali da seleção inglesa mas acabou em nada chegando o zagueirão só o campeão a Alemanha continua com problemas para sair para o jogo vai tocando bola a seleção alemã já não perde em eliminatórias da Alemanha há 16 anos vamos ver se eles vão conseguir segurar essa marca é muito difícil quando perdeu aquela para Portugal já estava classificada era um amistoso tomara que não se acostume o Brasil depois que perdeu a primeira em eliminatória parece que pegou o costume de perder com certeza estaremos torcendo esta semana pela seleção brasileira para enfrentar nossos hermanos argentinos e a seleção da Alemanha tem a posse de bola agora não está conseguindo fazer nada de prático com essa posse de bola a Inglaterra fica ali assistindo a Alemanha trocar passos de um lado para o outro tem que tomar a iniciativa a Alemanha mandou a bola para a área o Sebastian Dijsler rebateu bem ali o Rio Ferdinand ali se acompanha o Oliver Bierhoff uma das opções aí para a seleção alemã olha o toque de cabeça a bola passou pertinho da trave esquerda do David Zimmer chegando bem no lance veja só você acompanha o replay aí chegada ali do Miroslav Glossy festa inglesa na Alemanha você vê eles ingleses tem motivo para fazer festa a Inglaterra vai batendo a Alemanha fora de casa por 4 a 1 a Samoa bonita jogada escorada quando chegava ali o Marco Hemer insiste o a Samoa só tiro de meta a única coisa boa que a seleção da Alemanha apresentou nesse segundo tempo foi que criou uma jogada pela direita com a Samoa mas prejudicou mais ainda a sua defesa claro que o pessoal está perdendo por 2 a 1 ou por 3 a 1 por 4 a 1 é a mesma coisa você está perdendo Janker marcou o único gol da Alemanha Owen fez 3 pela Inglaterra e também quem marcou pela Inglaterra foi o Steven Gerrard certamente um dos gols mais importantes na minha opinião nessa partida foi o segundo gol do Gerrard no finalzinho do primeiro pé mas não foram dois gols muito importantes o Gerrard na virada para o segundo tempo e um do Michael Lohan no início do segundo tempo porque a partir dali a Alemanha teve que se abrir todo esse quarto gol já foi uma consequência direta a Alemanha não se encontra não acha uma saída daqui dessa retranca inglesa no segundo tempo depois principalmente do terceiro gol fechou toda a Inglaterra o tempo vai passando quase 28 do segundo tempo Alemanha 1 Inglaterra 4 ESPN levando para vocês ao vivo este clássico europeu das eliminatórias europeias para a Copa de 2002 Scholes puxando o contra-ataque inglês Petter devolvendo para ele está aí o baixinho Scholes achando na frente o Hesky vai sair o quinto olha o 5 a 1 pintando gol da Inglaterra é um show de bola na Inglaterra em pleno estádio olímpico de Munique Sven Doran Erikson pode comemorar assim como a torcida inglesa 5 a 1 no marcador é demais Werner a torcida inglesa já estava comemorando algum tempo a torcida da Alemanha quieta calada apenas ali um ou outro torcedor da Alemanha valendo quando a seleção da Alemanha voltava embora para o seu próprio campo e os espaços são imensos são enormes a Emili Hesky agora fez esse gol praticamente andando andando não precisou mais do que isso o Oliver Campo coitado um grande goleiro completamente exposto aí a penetração dos atacantes da Inglaterra na comemoração de o Lesley mostrando aí que para ele isso aqui está sendo um jogo de golfe não de futebol brincadeira um belo passe do David Beckham voltando a bola para o Paul Scholes quatro toques a Inglaterra chegou ao gol alemão e fez o seu binto gol bom o Oliver eu estava vendo aqui na hora em que o MLS entrou para fazer esse gol eu estava vendo aqui um negócio muito interessante porque você sabe que a Inglaterra tem ainda dois homens a Inglaterra pode chegar a 19 pontos a Alemanha tem mais um jogo a Alemanha pode chegar a 19 pontos e aí qual o critério para você estabelecer quem é o primeiro colocado o critério é o seguinte o primeiro confronto direto uma vitória para cada um muito bem o segundo critério é a diferença de gols no confronto direto aí a Inglaterra ganha da Alemanha a Alemanha que vai disputar a repescar isso eu chamava a atenção para quem dizia a Alemanha agora numa situação muito difícil porque a Alemanha é a que vai disputar a repescar certamente que o aniversário da Alemanha é a Finlândia sim mas é o seguinte eu estou considerando que a Alemanha vai ganhar agora vai depender do saldo de gols mas o saldo de gols mais importante é o do confronto direto o saldo de gols no total é o terceiro critério para o desempato então no confronto direto a Alemanha vai perdendo o saldo de gols para a Inglaterra e a Alemanha fica com a segunda posição desse grupo e vai para a repescar olha aí Neville voltando com David Zimmer chegamos aos 31 minutos do segundo tempo Alemanha 1 Inglaterra 5 no estádio olímpico de Munique olha quero ver quem é que apostou neste placar aí não é verdade acho que ninguém não é uma surpresa uma grande surpresa tudo depois que a Alemanha abriu o marcador com 6 minutos uma virada histórica da Inglaterra na casa dos alemães veja aqui a chance para a Alemanha não viu tocando para trás sai um chute perigosíssimo o Inglaterra já está querendo substituição boa escorada ali do Oliver Neville ele de cima levou um susto mas a bola foi para fora e Glóber Silva do Brasil manda perguntar o seguinte qual é a pior saca a Dália do que a Lua do Brasil olha se for falar só do jogo de hoje eu vou com a da Alemanha bom o Niveau sai e entra Kel e o High Grids vai entrar Werner você que falou dele aí durante o primeiro tempo durante o intervalo o espião entra no lugar do Steve Gerard a Gribbs então entrando aí na partida com certeza parece se a gente for contar só com o jogo de hoje também que ele escolheu a seleção certa olha só uma falta feia é falta para cartão hein ô Pia Luiz de Colina isso aí tem que mostrar o cartão acertado em cheio ali o Ashley Co pelo Dietmar Raman isso aí é o cartão amanhã Raman ele ganhou o cartão mereceu vai sair da cobrança Becker acertando a barreira torcedor inglês fazendo festa no estádio olímpico de Munique estavam preocupados com os hooligans ingleses eu acho que eles vão ter que tomar cuidado com os hooligans alemães aí no final do jogo eles são conhecidos com incidentes sérios porque isso aí já virou vexame o maior vexame do confronto direto entre Inglaterra e Alemanha na história a imprensa alemã ele destacava cerca de mil hooligans alemães inclusive neonazistas que estariam aqui presentes também no jogo tentamos que os alemães fizeram acho que mais feio do que as empresas na Copa de 98 em termos dos hooligans paderneiros o problema começou na Inglaterra mas depois tivemos aí os macacos de limitação em outros países com Holanda e Alemanha e agora os problemas também muito chegue na Itália olha só outra falta mas estava pedindo né o Scholls foi com tudo ali na marcação dupla roubou a bola no alemão e está aí a imagem o torcedor indês tentando feliz da vida na Alemanha 35 minutos do segundo tempo a Alemanha está completamente perdida dentro de campo a Alemanha está completamente perdida há já algum tempo desde aquele terceiro gol com 3 minutos foram 3 minutos com 3 minutos no segundo tempo a Alemanha desmoronou o famoso estádio Olímpico de tantas glórias o seu Beckham que está com a bola e queria a vingança que cansa mais do que bem feita hoje no estádio Olímpico e o pior não acabou ainda não acho que o torcedor alemão está louco para o juiz apitar e final do jogo torcedor alemão e o Ruth Werner Olímpico de Almanha Olímpico de Almanha Olímpico de Almanha os maiores goleiros do mundo hoje não conseguiu evitar esse fechamento alemão outra coisa que também está doendo muito o orgulho da Alemanha é que havia um feito durante a semana muitas comparações entre o Olímpico de Almanha que eles consideram o maior goleiro do mundo e o David Seaman que eles acham que é um goleiro da cabeça e entretanto o Olímpico de Almanha já sentiu assim a Inglaterra pega Albânia no dia 5 de setembro e no dia 6 de outubro enfrenta a seleção da Grécia fechando a sua participação nessas eliminatórias com certeza vão mais do que motivados agora para cima dessas duas seleções são duas seleções que a Inglaterra já venceu nessas eliminatórias é bom destacar isso bateu a Albânia fora de casa por 3 a 1 e bateu a Grécia fora de casa por 2 a 0 os dois últimos jogos que são na Inglaterra e a Alemanha também em casa enfrenta a Finlândia no dia 6 de outubro que é um sentido a Samoa lá pela direita e para cima do Ashley Kohl toque para trás insiste a Alemanha está cerrado a bola é da Inglaterra interessante a gente ver o Oliver Bierhoff ali do lado de fora não foi colocado em campo ele que foi o artilheiro da Alemanha nas últimas eliminatórias para a Copa do Mundo o Gerhoff nas eliminatórias para o Maventur que marcou 6 gols então o Paul Stolls vai sair entra Carragher número 14 vai descansar então o Paul Stolls está apertando então 3 substituições para cada seleção Deister chega faz a abertura e o Hammer rola nas mãos de David Sima Deister arriscou de fora da área bateu muito alto o jogador tem uma esperança no futebol é bom hoje também uma uma situação muito discreta na partida você falava de David Sima um goleiro muito experiente na sua primeira partida pela seleção da Inglaterra aconteceu em 1900 288 contra a Arábia Saudita no impacto de 1 a 1 desde então ele está sendo presença marcante com a seleção da Inglaterra a torcida da Alemanha já começa a sair do estádio uma falta aqui marcada em cima do David Becker que se prepara para fazer a cobrança nenhum sinal da contusão do Becker agora olha o jogador da Alemanha merecia um cartão amarelo o Linde simplesmente calçou ali o David Becker também o próprio Becker na cobrança lá no segundo porte já está paralisada a jogada parece que o Pelot de Bolina já está com dó da seleção alemã o Linde batendo o Albânia 2 a 0 o resultado final aí desta partida também vada pelo grupo 9 40 minutos do segundo tempo Alemanha 1 Inglaterra 5 vai dar Chelsea aí com a mão cheia a seleção da Inglaterra quando estiver deixando a Alemanha e o Ferdinand e o David Sina o Kessky dominou tocando atrás e aí a situação deste grupo 9 então é justamente aquela situação que eu falava a seleção da Inglaterra pode agora na próxima semana já igualar depois a seleção da Inglaterra terá ido numa partida pode chegar a 19 pontos a seleção da Alemanha pode chegar a 19 pontos e no confronto direto a seleção da Inglaterra fica com a primeira colocação deste grupo a Alemanha vai para a reposcagem o Linde jogado do Neval devolvendo o Dito Alcanhar mas o toque não veio bola recuperada por Lincoln mas atrás Viense na Votney Kemmer e Thomas Lincoln passamos em 41 direitos do segundo tempo uma goleada histórica sendo aplicada pela seleção da Inglaterra na Alemanha essa vai ser de dificuldade o trecedor alemão muito irritado o Werneck já destacou alguns já vão deixando as dependências do estádio olímpico o Heskey só foi a falta no meio de campo fica batendo um papo ali com o Pelu e de Colina mas a falta está marcada a Heskey naquele não mais o que olha só a presença aí do Hargreaves ele que atua na Alemanha com a sua oportunidade de participar nessa partida pela seleção inglesa mais uma falta marcada e a torcida trazendo aquele tempero britânico né era esse jogo na Alemanha mas que sempre estão cantando até o fim do jogo o Becker tocou errado deu a bola para o ladrão vem a Alemanha o Litor passa olha a chance do segundo protegeu bem a passagem da bola o Sol Campbell o time tranquilo está jogando com o Gary Neville o Gal toca pelo meio de campo é o Man o Novato tem a recuperação é da Inglaterra o Margreaves tocando lá pela esquerda chegando aos 44 minutos deste segundo tempo olha eu estou aqui ao seu lado narrando vendo esse jogo ao vivo mas ainda não estou acreditando eu acho que o Budi fala também não está acreditando no que está acontecendo jamais imaginei a Inglaterra poderia chegar aqui e aplicar 5 a 1 na Alemanha mas é verdade vocês estão acompanhando isso aqui ao vivo na ESPN e o Ferdinando com a bola eu acho que os jogadores da seleção da Inglaterra também provavelmente não acreditam entre eles o Michael Rowan que marcou três gols porque o Michael Rowan estava dizendo aqui numa entrevista no jornal inglês que realmente alguns países tem uma reputação especial em matéria de futebol e um desses países é a Alemanha então ele jamais poderia acreditar que hoje nós estaríamos aí três gols do Michael Rowan e uma vitória de 5 a 1 para a Inglaterra sobre a Alemanha em Munique vamos ter dois minutos de acréscimos vamos até os 47 desse segundo tempo Jörg Boomer Jörg Boomer Jörg Boomer Jörg Boomer Jörg Boomer é triste imagem do Unifor Jörg Boomer mas a mais séria derrota da seleção é o Jörg Boomer para o seu adversário mais tradicional já falei é uma partida entre Alemanha e Inglaterra na Europa e a Argentina na América do Sul estamos aí com esse resultado que é de Paz Bar isso é tudo depois que a Alemanha abriu o marcador 1 a 0 com apenas 6 minutos olha a cara do Alemanha vamos torcer para que isso aconteça então neste clássico Brasil e Argentina desta semana o Brasil também como visitante aplica uma goleada e surpreende os argentinos está chegando a Inglaterra lá pela esquerda passamos dos 46 minutos deste segundo tempo e aí está o Sven Moro Eriksson sueco técnico da seleção inglesa é vamos lembrar que no ano passado quando a Alemanha derrotou a Inglaterra em Wembley o técnico da Inglaterra era o Kevin Keegan dali a seleção da Inglaterra saiu para o empate se não me engano com a Finlândia 0 a 0 e ele acabou abandonando a seleção da Inglaterra aí convocaram chamaram convidaram em suma o Sven Moro e o Sué radicado no futebol italiano para ser o primeiro técnico na história que é estrangeiro na história do futebol italiano e agora é um trabalho vitorioso termina o jogo da graças a Deus para o público alemão Inglaterra 5 a 1 em cima da Alemanha em grande estádio Olímpico de Munique um jogo histórico uma derrota que vai ficar marcada na memória dos alemães com certeza e uma vitória espetacular da Inglaterra derrota drástica aí para a seleção alemã aí o Janker que inaugurou o marcador mas não conseguiu fazer mais nada na partida derrota a Caixa Punk Castanianca marca e depois só dá gol da Inglaterra aí o capitão Beckham de braços erguidos Alemanha 1 Inglaterra 5 para a final a gente volta em instantes